Hoje nós vamos levar os cachorros para um lugar diferente, né? De muita forma. Ela ali está ansiosa. Ela está ansiosa. Esse aqui já está ansioso porque ele já veio com ele. E a Serena vai ficar ansiosa agora, pessoal. Olha só. Serena, vamos? Serena. Vamos? Ah! Falei, Tiago. Vamos, Tiago? Vamos, Tiago? Calma, cara. Vamos levar os três cachorrinhos para o shopping. A gente vai passear no shopping hoje. Tipo assim, mãe de muitos filhos é muito complicado, né? Porque pega um, o outro começa. Pronto. Agora sim. Vamos colocar a calorinha então? Vem, Serena. E vamos embora. E a Serena é Maria Gasolina. Vem, Serena. Vamos. Vamos passear. A Serena não precisa falar muito não. Vamos entrar aqui, Serena? Vai. Entra. Aê. Essa é Maria Gasolina. Bora. Vamos passear, é? Vem, Serena. Vem, Serena. Vem, calma, pô. Deixa de ser merda. Ele quer correr, aqui dentro. Terceiro pilote. A Serena. Primeira vez no shopping, Serena. Tá gostando, Serena? Acho que ela tá gostando. Olha a rabinha. Agora é o que ele quer. Olha a outra também. Me leva, me leva, me leva. Ele quer correr, ele não quer andar. Olha agora o que chegou pra gente. Demos uma pausa pro café. A Serena tá aqui. Olha lá, a Alfeira, a nossa sogrinha. Vira. E aí, vai? Vira nem aí pra hora do Brasil. A Serena quer sentar. Vai, Serena. Senta. Pronto, senta aí. Pronto. Não, não vai comer meu pretzel, hein? Não, ela é bocinha também. Pronto, sentou. Agora vamos comer, então. Eu vou comer pelo menos o primeiro salgado, tá bom? É, você vai comer um pedaço, né? Tá, não, não. Você falou que eu não queria esse. É bom? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tô curioso pra ver esse daqui, que é de Nutella. Serena. Ela tá mastigando, a Serena. Vou lá, que você deu um pedaço pra ela. Ah, tá. Tem Nutella dentro ou só em cima? Não, só que não é Nutella, não. Não? É creme de avelã, só. É creme de avelã, não é Nutella, não. Mas é só fora, não tem dentro, não. Mas é bom. A Serena nem olha pra não passar a vontade, já tá olhando pro outro lado, já. Missão cumprindo, comemos no prédio, mas eu não gostei muito, né? Aquele prédio só não era Nutella, não. Não, era só creme de avelã, não é? Não, não era muito bom, não. Antes do que enganaram eu. Enganaram. Tá aqui os cachorrinhos cansados já, o afronto tá ali, já vai dormir, correu demais. A amiga já veio cochilando no carro. Todo mundo cansadinho, conhecendo o shopping pela primeira vez. E a próxima vez é levar os grandão. Não sei se dá pra levar os três de uma vez, mas a gente leva um de cada vez. A gente vai ter que recrutar o Gelt e a E, a Jo, pra cada um pegar um, né? É, ou levamos um de cada vez, né? Ou levamos um de cada vez. Porque eles são grandes, fortes e curiosos. E são curiosos que são filhotes ainda. É. É isso. Tchau, Nay. Tchau. Tchau.